E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje para uma atualização no Division Rivals. Esse modo, que foi uma bola cheia da EA Sports, foi um grande acerto o Division Rivals no FIFA. E o que mudou, o que atualizou? Basicamente, pessoas que estavam na divisão 2 e 3 foram para a divisão 1. Por que isso aconteceu? Porque muitos pro players, pessoas que jogavam bem, estavam na primeira divisão e não encontravam adversário. Então, isso foi um dos motivos do porquê a EA deu uma acessibilidade melhor para quem tem menos pontos para conseguir alcançar as primeiras divisões do FIFA. Então, ao meu ver, foi uma decisão acertada. Às vezes o cara chegava na segunda, primeira divisão e não achava adversário. Além disso, muitos adversários ficavam concentrados aqui na oitava e na quarta divisão. Era onde tinha um pico muito grande de jogadores, principalmente aqui na sexta. Então, era muito, muito, muita gente jogando na sexta. Para você encontrar adversário aqui, era super simples. Então, bastava você procurar, você já achava. E aí, quem chegava na primeira divisão, cara, era muito difícil de achar adversário. Então, ao meu ver, foi uma decisão acertada da EA Sports e todo mundo vai sair ganhando com isso. Todo mundo que está jogando o Division Rivals em um nível mais alto. Por quê? Porque você vai receber melhores premiações, melhores pacotinhos. Se você estava na divisão, sei lá, na divisão 2 ou na divisão 3 e foi para a primeira, os seus prêmios vão ser muito melhores. Eu acho que isso anima o pessoal aí que está jogando FIFA. Digam aí vocês que estão jogando FIFA, estão jogando online, vocês estão curtindo FIFA depois dessas atualizações? Está bacana o jogo? Responde aí para mim no campo dos comentários se está pelo menos aceitável. Eu estou pensando em trazer a volta dos reviews aqui para o canal, pois eu vi que deu uma singela melhoria aí. Parece que está menos estressante o FIFA. Quem sabe eu volte com os reviews? Não sei. Então era isso pessoal, atualização no Division Rivals já está presente aí para todo mundo, creio eu. Acredito que já está presente essa mudança e vocês irão receber melhores premiações agora graças a esse novo sistema. Que ao meu ver foi uma bola cheia da EA Sports, porque antigamente nós tínhamos que vencer aquele torneiozinho. E se, por exemplo, a gente chegasse na final daquele torneio e perdesse, ou chegasse na final e a nossa conexão caísse, a gente tinha que começar tudo do zero, tudo de novo. Inclusive muitas pessoas me perguntavam, né? Ah, passa para mim, me classifica para a Weekend League, joga aí as quatro partidas para eu poder jogar a Weekend League. Algumas pessoas pediam isso para mim, para eu classificá-las, assim como pediam para outras pessoas para terem acesso à Weekend League. E eu vejo que esse sistema é muito mais democrático. Dá a chance da pessoa jogar bastante e estar na Weekend League. Se ela joga pouco e vence bastante, ela já consegue sua classificação. Se ela joga mal, mas joga muitas partidas, ela vai conseguir os seus pontos e vai conseguir participar também da Weekend League. Eu gostei. Ah, mas eu gostava daquele torneiozinho. Ok, poderia voltar aquele torneiozinho valendo jogadores, valendo jogadores em forma. Eu acho que isso seria muito massa, por exemplo, sei lá, saiu um Rashford bacana ali do Team of the Week. Fazia um torneiozinho valendo o Rashford, esse torneiozinho mata-mata aí que você gostava tanto. Poderia voltar ao FIFA, mas te dando esse tipo de recompensa. Te dando, sei lá, às vezes 50 mil coins, às vezes te dando, sei lá, uma cartinha especial, uma cartinha única que não tem no FIFA. Enfim, dava para ir trabalhar com diversas possibilidades. Certo, pessoal, esse era o vídeo. Para mais conteúdo, para não perder nada sobre FIFA e PES, se inscreve no canal. Eu fui.